Olá professores, tudo bom com vocês? É um prazer estar aqui conversando com todo mundo sobre essas experiências que nós estamos criando na sala de aula híbrida. Eu me chamo Alisson, Alisson Campinas, sou professor de História, sou homem branco, hoje estou trajando uma camiseta preta, tenho um cavonhaco bem branco também, pesado a pouca idade. Aqui atrás de mim eu tenho um estante com as minhas paixões, com meus livros, os livros que eu me debruço para fazer minhas pesquisas, para fazer as minhas aulas e as minhas reflexões. Como professor de História, tenho sempre feito essas reflexões. Hoje eu estou trazendo para vocês uma atividade, uma atividade que eu denomino de aprendizagem baseado em relações de alteridade. Olha só, alteridade, essa palavra tão importante para a sociologia, para a história, para as ciências humanas como um todo. Como professor de História, eu também tenho um certo interesse nos encontros, nos encontros entre culturas. E eu acho que é importante a gente trazer isso para o nosso aluno, como as culturas são diferentes, como as pessoas pensam diferentes, se vestem diferentes, agem diferentes, têm formas de ação cultural tão diferentes. Hoje eu trouxe para vocês um material, uma trilha de aprendizagem que é baseada em alteridade, em relações de alteridade. E nessa trilha que eu chamei de 1500 em Pindorama, os encontros, é só um exemplo, gente, e como a gente pode pegar essa metodologia da aprendizagem baseada em relações de alteridade, pode aplicar em algumas aulas. Por exemplo, numa aula como essa aqui, a gente pode começar como? Eu partiria de um poema, esse poema aqui seria o poema do Azul de Andrade, bem conhecido na literatura, né? Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, festiu o índio. Que pena, fosse rolanha de sol, o índio tinha despido o português. Eu acho interessante para a gente partir, para dar o start no aluno, essa coisa da chegada. E como essa chegada, ela pode ser redefinida, redesenhada. Pediria para que ele observasse alguns documentos da literatura, por exemplo, de informação, a exemplo da carta de caminha, ou outros documentos lá do período do romantismo, qual é a primeira missa no Brasil, ou ainda documentos de pinturas de alguns europeus sobre os nossos nativos, ou ainda alguns desenhos, como esse desenho, por exemplo, do Theodore de Bray, que mostra um pouco essa ação de canibalismo no Brasil. E a partir disso, pensar com os nossos estudantes quais são as imagens e os estereótipos construídos por esses documentos. Porque aí a gente vai trabalhar a primeira coisa, que é como a literatura, como a arte, como o cinema, constrói estereótipos e como nós podemos reconstruir algumas narrativas. Então, existe um box no nosso material, que seria esse aqui, ó. Senta aqui, deixa eu te explicar o que somos. Que seria uma coisa meio que reversa. Caso, os portugueses chegando no Brasil e sentando para escutar os índios, os indígenas, os nativos, os povos originários. E a partir desse momento, é preciso que os alunos, juntamente com os professores, criem, consiga desenhar, por exemplo, gente, os europeus, os nativos, qual a percepção que o nosso estudante tem desse europeu lá do século XVI, desses nativos lá do século XVI. E que essa parte é a parte onde esses povos tradicionais, ou esses nativos, como queiram, eles vão explicar para esse invasor, para esse recém-chegado europeu, quais são as suas principais características. Sua divisão familiar, a sua divisão administrativa, a sua divisão política, os seus exércitos e tudo mais. E aí, quem é esse que vai explicar sobre os povos originários do Brasil? E aí a gente tem a possibilidade de construção, de construção aqui de uma coisa mais coletiva, onde nós temos aquilo que a gente pode chamar de uma pexona. A pexona é povo indígena, povo originário, povos nativos, com nome, com a idade, com o ofício que ele tem na sua comunidade, o lugar de fala dele, o lugar geográfico, as características físicas, entre outras coisas. Quais são os desejos que ele tem, quais são as dores que ele carrega junto a esse processo de encontro e quais as suas necessidades. Para que daí a gente possa criar uma narrativa, um cenário. E esse cenário seja um cenário de respeito mútuo, de construção de um discurso de respeito mútuo. Porque aí, nesse cenário, poderíamos colocar, poderíamos destacar quem seriam os personagens, como eles vivem, como eles agem e quais seus atributos culturais, linguísticos, religiosos, sociais. Porque diante disso, nós vamos produzir dentro desse material um conjunto de narrativas, um conjunto de diálogos. E esse conjunto de narrativas e de diálogos são exatamente as narrativas e diálogos que promovem essa aprendizagem baseada em relações de alteridade. Então, é basicamente isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Caro professor, fiquem à vontade para debruçar sobre esse material. Esses materiais, esses links, estarão todos reunidos para vocês em um grande projeto que a gente está conseguindo organizar e trazer muitas experiências de aprendizagem para os nossos alunos. Então, eu fico por aqui e dou um grande abraço para todos vocês, para que vocês consigam pegar esse material e aproveitar da melhor forma possível. Um grande abraço. Legenda Adriana Zanotto